No primeiro dia útil, depois do fim do contrato da prefeitura de Catanduva com a empresa que fazia o transporte público, as linhas de ônibus funcionaram no improviso. Para a população, o dia foi marcado pela falta de informação e pelos atrasos. Neilde diz que teve que vir a pé de casa para o centro da cidade. O ônibus simplesmente não passou. Cheguei aqui rebentada, vontade de chorar, sentada na calçada chorar, chorar, chorar e chorar. Depois de passar por consulta médica já no terminal urbano, descobriu que também teria que voltar andando para casa. Não tem dinheiro para pagar um mototáxi, não tem dinheiro para pagar um táxi e ser obrigada a passar por isso. Temporariamente, os ônibus do transporte escolar estão fazendo transporte público em Catanduva. O contrato com a empresa que prestava o serviço terminou no último dia 15. E uma nova licitação ainda não foi realizada. Por meio de nota, a prefeitura informou que todas as providências estão sendo tomadas para garantir a continuidade na prestação do serviço. Isso dentro do que autoriza a lei. O secretário de Trânsito e Transportes afirma que até o final da semana, um contrato emergencial deve ser feito. Enquanto isso, o serviço está sendo oferecido de graça. Com a própria frota da prefeitura, com os motoristas da prefeitura, nós estamos atendendo as mesmas linhas, mas em caráter reduzido. Então, aquela linha que ele entrava no bairro e fazia várias ruas, ele está entrando principalmente na avenida principal, no eixo central, e volta para o mesmo trajeto dentro da linha para voltar no terminal. Com a medida, a população vai ter que ter um pouco mais de paciência, até que a situação seja normalizada. A reclamação que foi feita no tribunal foi improcedente, então significa que a prefeitura, com pequenos ajustes de capital social, algumas questões que colocou no edital, ela pode soltar e em 30 dias ter um processo de abertura de envelope com contrato de 10 anos, com garantia, com qualidade, aí a gente entra em uma situação de estabilidade. Mas pedir calma para quem depende do transporte público para trabalhar e resolver os compromissos do dia a dia, nem sempre é uma tarefa fácil. Está tudo complicado, a condição não está passando direito aqui. O prefeito tem que tomar uma providência. É verdade.